Fala aí galera, olá, todos os fãs do Gamer, esse é o nosso segundo episódio aí da série de mods, né? Vamos estar passando por alguns mods meus que eu uso como cliente, né gente? Mods que ajudam bastante, né? Ou que não influenciam na gameplay, porque você pode entrar em qualquer servidor que vai ter esse mod exclusivo e apenas para você, tudo bem? Então, vai ser um pouco até mais breve o objetivo, né? Vamos lá, falando sobre todos eles, né? Para começar, né gente, o nosso Action Kill Reborn, né? O Action Kill, gente, ele é um mod que ele facilita muito a sua vida. Você vem aqui, por exemplo, pega essa grana, beleza. Mas se você quiser fazer várias ações, ai, eu tenho que pegar essa, tenho que pegar essa, tenho que pegar essa. Então, aqui não, gente. Você basicamente seleciona o seu Shift, ó, e seleciona aquilo que você quer, aquele colete, né? Então, por exemplo, quando algumas coisas você vai, por exemplo, você joga com teclado e mouse, o botão aqui, o esquerdo, ó, por exemplo, ele faz a coleta de itens. Então, se eu fizer aqui, ó, selecionar esse bolo aqui, eles vão ficar grifados, ó. Então, ele vai entender que é uma coleta. Porém, algumas outras coisas, elas são feitas com o nosso direito. Então, por exemplo, ó, ele fez tudo o que dava de fazer, certo? Agora, olha só, ai, eu quero plantar uma, uma leva de semente, por exemplo. Eu quero fazer uma plantação de árvores dessa. O que que a gente vai fazer? Você vai, você pra plantar, teria que ser usado o direito. Então, você faz assim, uma seleçãozinha, ó, e pronto. Ele vai começar a plantar nesse terreno, uma do lado da outra, perfeitamente, ó. Sem você precisar, muitas vezes, usar o Geometric Placement. Não que ele seja ruim, ele é importante. Mas, se você plantar, por exemplo, uma árvore aqui, é uma ação. Agora, plantar várias, você tiver essa agilidade, já ajuda muito. E isso serve para qualquer coisa. Ai, você quer cavar tudo isso, você equipa aqui e manda ver, ó. Pronto, ó. Ele vai começar, literalmente, a cavar uma por uma na moleza. Então, Action Kill Reborn é um mod muito útil, gente, na moral. Nosso próximo status, gente, é o Cominé Status, né? É basicamente isso que vocês estão vendo aqui na minha tela, onde ele informa quanto que é o meu tanto de fome no momento, o tanto de vida, de sanidade, a minha temperatura, né? Fica mais bonito informado as estações, como é que fica, os status da lua para você. Então, ele deixa muito mais bonito o seu painel de informações. Então, é um mod visual bem interessante. E se você jogar no single player, você consegue saber aqui, inclusive, os pontos de maldade. Eu não sei porque aqui não foi aplicado os pontos de maldade para você saber quando que o Krampus pode aparecer, né? Mas aqui não tem, não sei porque, mas tudo bem. Então, essa é uma boa dica, né? Craft Pot, gente. Craft Pot é um mod muito interessante, né? Para você que tem curiosidade de receita, né? Ele mostra aqui, ó, Amber Rose, ó. Ele mostra aqui algumas receitinhas já prontas. Ele mostra, por exemplo, eu não sei fazer o jantar de alaboço, ó. Vai um óbvio, uma manteiga. E aí você coloca um ponto de peixe, um ponto de carne, tanto faz, né? Ó, esses aqui, ó, dois pontos de carne vegetal, né? Então, ele tem alguns requisitos. E ele vai mostrando alguma receita para você. Por exemplo, coloca aqui, ó, uma cenoura e um belo. Ele já começou a eliminar opções para você, entendeu? Aí, por exemplo, eu coloco aqui uma... Uma manteiga, tudo bem? Uma manteiga e um mel, ó, por exemplo, ó. Eu coloquei aqui, ó. Ele vai cada vez eliminando mais, coloquei um berry, ó. Ele entendeu que o mel é um ratatui que vira isso. Se eu colocasse, por exemplo, no outro caso aqui, ó. Um lobster. Ele já muda para a comida, o obstetinho, né? Então, é um mod muito funcional. Você tem uma certeza aqui. Ah, mas o que acontece quando eu coloco variedade de coisa? Por exemplo, ó. Um classicão que eu fiz até numa série de testes de chances aqui pra vocês. Você coloca dois ovos e duas carnes de monstro, ó. Ele mostra as possibilidades daquilo que essa receita pode virar. Tem 50% de chance de ser uma lasanha de monstro. E 50% de ser ovos com bacon. Então, é muito opcional assim para você, tudo bem? Então, aí quando você cozinhar, você... Se você tiver com o mod chome, você já vai conseguir vir aqui por cima, que é esse. Mas, cara, se você não usou o mod chome, só esse mod já vai te dizer o que você está fazendo já é o suficiente, tudo bem? Geometric Placement. Eu acabei de falar para vocês. O Geometric Placement, ele é literalmente para vocês fazerem suas coisas com perfeição. Então, você quer fazer uma base bem estruturada, com distanciamento de coisas de uma para outra, né? Então, você pode ter esse mod, né? Para deixar tudo bem estruturado. E principalmente, caso você não use o Action Curie, de deixar tudo automático, ele vai te fazer a plantação ficar tudo bonitinha. Então, você pega aqui, por exemplo, Moita de Belly, que é um pouco mais complexo de você plantar. Você vem aqui, ó, plantou. Você sabe onde que é a linhagem da mesma, ó. Ele já vai te deixando, ó, no quadrado da mesma. Você pode, claramente, mudar o jeito que você usa o mesmo, né? Aqui, através da letra B, ó, você pode mudar para um Losanglo. Tem vários modelos. E isso serve, por exemplo, para você fazer suas plantações de um jeito mais fácil, gente. Por quê? Olha só. Nós vamos fazer aqui uma terrinha para vocês, ter uma noção de como é que funciona, né? Aqui, ó, eu vou desabilitar o Geometric Placement. E vocês vão entender o conceito de como que é difícil. Ó, eu chuto o que seja aqui, por exemplo. Aí, eu quero fazer uma outra grudadinha aqui com essa. e mais uma aqui, ó. Só que você percebe que um elimina a outra. Ó, aqui cabe um, por exemplo, se eu pudesse dizer. Só que olha aqui, ó. Só que você percebe que ele não está perfeitamente bem. Então, com o mod aqui, ó, você ativando mesmo, ele já mostra o Xzinho, ó. Aqui é um espaço. Ó, aqui é outro espaço. Ele tirou aquela outra, ó. Tirou mais uma, ó. Aqui são quatro espaços. Ó, por exemplo, ele não consegue dar aquela beira. Agora, vamos tentar arrumar, ó, aqui em cima, ó. Por exemplo, ó. Ó. Ele deixou o espaço nivelado certinho de o que você precisa para tirar o melhor proveito possível da sua rota. Ele cancelou aquela ali de baixo. A gente vem aqui, ó. Ó, ele não consegue porque eu já estourei o limite, entendeu? Então, ó, aqui eu teria que ter um pouco mais de espaço. Então, você percebeu que está tudo retinho. Então, Geometric Placement, para você que gosta de um perfeccionismo, bem posicionado, é um mod. E se você somar ele com o Action Key, o negócio vai muito mais adiante, tudo bem? Nosso próximo mod é o Light Road, né? Que eu uso bastante, né, gente? Que, basicamente, você coloca um para-raio na sua base. Eu coloquei, por exemplo, aqui. E aí, você quer fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, de estrutura, que pega fogo se ela levar um raio. E aí, você não sabe onde que essa função será protegida. Com esse mod, você consegue ver o range de alcance. Você consegue entender que é um raio muito enorme de abrangência, tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocar a panela aqui, eu tenho uma certeza que ela está protegida, gente. Essa casinha de porco, ó. Vou fazer mais uma aqui, ó. Ela está protegida. Olha só, perceberam isso? Você tem um alcance muito bom. Aí, eu venho aqui, por exemplo, ó. Vou dar aqui um zoom melhor para nós, ó. Você percebe que essa parte da horta está segura. Porém, esses dois canteiros, existe a chance de um raio cair ali. Então, você tem uma noção do que você pode tirar de proveito com esse mod, tudo bem? Minimapa é um mod que eu uso para mim guiar. Porque, às vezes, gente, você está com pressa. E você fica, falando aqui, ó. Ó, fazendo isso, você... Aí, você começa a andar. Caraca, para onde era mesmo? Aí, você abre de novo. Aí, você vai andando. Nossa! Cara, espera aí. Para esse lado ou para cá? Aí, você vai. Então, o minimapa, você deixa ele aberto. Para você ter um guia mais rápido. Você pode também mover por aqui, ele, ó. Só que eu gosto de sempre deixar ele bem posicionado, ó. Então, por exemplo, se eu gosto de deixar com foco no meu personagem. Se eu mover aqui, ó. Olha só. Ele vai andando, o minimapa, só que meio bugado. Então, o ideal é que seu personagem sempre esteja no campo de visão. E você pode abrir e fechar a hora que ele bem quiser. Ah, está te incomodando muito. Está te incomodando muito a visão. Fecha. Ele não tira muita coisa, entendeu? Ele é um facilitador de vida muito grande. Eu amo jogar com esse mod. Então, eu acho muito estranho jogar sem ele, né? Então, é um bom porém, né? O nosso penúltimo mod, né, gente? É o Snow Tile, né? O Snow Title de Zable, né? É para você chegar aqui no seu inverno, gente. E, por exemplo, né? Começa a nevasca, né? Coisa do tipo, né? E você quer muito porque quer que ele não fique o seu chão cheio de neve. Só que, muitas vezes, você sai servidor da galera e não tem esse mod para a visão de servidor geral, né? Todo mundo não vai ver a neve, mas tem esse mod para você. Então, qualquer mundo que você entrar e o cara não esteja usando o mod, não importa. Para você, o mundo vai estar sem neve. E isso ajuda muito, principalmente para você que gosta de decorar sua base, mega base. Porque, no inverno, o chão é muito mais chato de posicionar as coisas. Você não consegue entender onde que está o piso. O piso fica coberto. Você não consegue ver se realmente... Pera aí. Eu arranquei os pisos aqui e tudo. Sabe que eu coloquei mesmo um piso de volta nesse lugar? Você não consegue ter esse controle. Com esse mod, você finalmente consegue entender... Opa, tem um piso aqui. Consegue posicionar aqui. Hum, vai ficar bonito aqui. De essa forma. Então, é um mod muito funcional para vocês. E o nosso último mod, gente, é o que eu já até mostrei meio que sem querer. Que é o zoom mais, né? O zoom plus, né? Você consegue ter um visual muito bom. Isso é muito bom para você tirar umas fotos do aéreo. Quando você tem uma coisa muito bonita da sua megabase. Uma sala muito enorme que não saia no screenshot. Então, você consegue visualizar o geral. Só que algumas coisas não renderiza. Por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho que chegar mais perto delas para elas renderizar. Então, eu consigo ver aquilo dali? Consigo. Só que as árvores, ele tem um certo range de alcance daquilo que você consegue ver. Então, é um mod muito funcional. E você pode também, se você quiser, tirar uma mega screenshot, né? Tipo assim, ó. Ah, não. Eu achei muito bonito aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Vou spawnar rapidamente, ó. Eu consegui uma super pimenta. Eu quero tirar um zoom dessa foto para mostrar. Olha que lindo, gente. Meu trabalho que eu fiz. Então, você pode tacar um mega zoom, ó. Nele. Olha que exagero. Claro que para jogar assim, seria impossível, né? Mas, tipo, para você tirar um screenshot bem bonitão. Com um zoom bem específico. Você pode pôr tanto para menos, como para mais. Então, é bem legal para vocês dessa forma, né? E você pode, como eu falei, em qualquer um dos modos, ó. Você pode ir, ó. Andando de boa. Você consegue ver, ó. Algumas coisas, né? Entendeu? E, por exemplo. Por mais que ele mostre algumas coisas assim, né? Do jeito que tá. Enquanto, vamos dizer que você está com o seu mapa aqui bloqueado. Enquanto eu não chegar nessas partes aqui. Tipo assim, ele não vai considerar uma exploração. Você precisa andar até o local. Então, é um mod muito bom para vocês. Tudo bem? Esse foi o nosso segundo episódio de hoje, gente. Da nossa série de mods. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixe seu like nele. Escreve no canal. Que ajuda muito. Comente o que vocês acharam. Nos encontramos semana que vem com mais mods aí para vocês. Tudo bem, Ricardo? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.